Eu sou teu olho no meu No céu azul desse amor O amor que pedia a Deus Com tudo que sempre quis Imensamente feliz Marília, Ilha e Diceu Eu vejo o nosso amor assim Um sonho só, um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou você Onde você sou eu O amor é vida em comum Deus queira até o final É singular no plural A soma de dois é um É impar quando é pá Sem adiar amanhã É tudo por relutar Sabendo que a vida é vã Eu vejo o nosso amor assim Um sonho só, um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou você Onde você sou eu O amor é vida em comum Deus queira até o final É singular no plural É singular no plural A soma de dois é um É impar quando é pá Sem adiar amanhã É tudo por que lutar Sabendo que a vida é vã Eu vejo o nosso amor assim Um sonho só, um som sem fim Onde nada se perdeu Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu 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 sou eu Obrigado.